Oiê! Crianças, subam para a sala de cima que tem uma surpresa para vocês esperando lá em cima. Surpresa! Surpresa, lá em cima, na sala de cima. Onde você vai, Gabriel? Vó Beatriz! Olha, Vó Beatriz! Conta para a vovó o que vai acontecer, Gabriel. Agora, peraí, deixa eu contar a segunda surpresa? Deixa eu contar a segunda surpresa? Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente preparou uma surpresa para as crianças e assim eu estou muito animada porque daqui... Eu não sei quando vai sair esse vídeo aqui, mas faltam dois dias para a gente ir para a Disney assim. E as minhas não sabem ainda? As crianças não sabem e eu vou preparar uma surpresa e a gente vai filmar tudo para vocês. Eu quero ver, controla ela nos dois dias, como vai ser, né? Então, gente, mas tem muita coisa para fazer, muita mala para arrumar e eu vou registrar tudo para vocês. Ah, detalhe, não está nada arrumado ainda. Não tem nada arrumado, tá? Não tem mala arrumada. Então, no caso, eu vou filmar tudo, registrar tudo e vou mostrar para vocês. O Júlio está assim. O que tem arrumado só o nosso trabalho. A gente conseguiu adiantar, enfim, vocês não vão ficar sem vídeos. E para fazer a surpresa, eu decidi pegar uma caixa, ó, uma caixa. Aí, olha, tem as orelhinhas e eu vou colocar aqui assim, ó, as orelhinhas. E como a gente já foi uma mesa para Disney, por isso que eu tinha as orelhinhas, né? E aí, como o Gabriel nunca tinha ido, eu comprei certinho muito fofo. E aí, eu vou colocar aqui dentro também, ó. Aqui. Aí, eu sei que, tipo, eles são crianças, né? Talvez não vão entender nada, mas eu vou colocar os passaportes deles. Nada a ver, né? Mas deixa eu pôr, deixa, né? Eu vou fazer a surpresa contante. Vou pôr aqui. Mas eu acho que não é que eles veem essas orelhas. E as meninas já vão gritar já. Aí eu comprei, olha, umas camisetas, ó. Tipo, muito intuitivas, né? Para as meninas são iguais e essa para o Gabriel. Isso, né? E aí, eu vou arrumar ali. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é a Laura que vai ler, né? Arrumei as malas. Vamos viajar para... Vamos para a Austrália? Que Austrália, meu filho? Disney. Austrália. Como está com os canguru lá? Eu vou montar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, e a caixa ficou assim, ó. Olha, ó. Ah, ficou fofo, né? Aí, na hora que eles tirarem aqui, assim, ó. Tipo, aí vai voar a orelha, vai voar as coisas, mas tudo bem. Prepara o ouvido. Vai ser que estaria. Abaixa o volume do vídeo. Nesse momento que eu vou chamar as crianças. As crianças estão aqui na Brinquedotec. Chegou a hora de chamar elas. Crianças. Crianças. Subam para a sala de cima que tem uma surpresa para vocês esperando lá em cima. Surpresa. Surpresa. Lá em cima, na sala de cima. Sobe. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Hã? Não pode abrir a caixa. É uma caixa. Vamos? Vamos. Quem tá animado e quem tá curioso pra saber que surpresa é essa? Ai, meu Deus. Eu tô ansiosa. Eu acho que... Não, ué. Se é surpresa, vocês não sabem. Não. Não, vocês não sabem. Ó, tá aqui, tá aqui. Vem, vem. Não pode abrir, espera. Não pode abrir, tem que sentar lá atrás. Tem que sentar lá atrás. É uma surpresa. Tá surpresa? É uma surpresa. Quem tá animado pra ver a surpresa? Eu! Então, vamos lá, ó. Você colocou do lado certo? Não, você que botou no frio. Ai, meu Deus, pera, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus, deixa eu ver se tá aqui. Tá. Ó, um, dois, três e já. O que é isso? Dizem, 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 dizem. A gente vai pra Disney. Daqui dois dias. Sério? Sério. Não é mentira. Não. Olha aqui, ó. Orelhas. Roupas. Cadê a roupa do Gabriel? Passaporte. Vamos, 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 vamos colocar a roupa. Passaportes, olha aqui. Tem passaporte, Gabriel? Tem. Tem? Eu trouxe o Mickey. Olha aqui. Quem vai ver o Mickey? Eu. 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 Eu abraço o Mickey. Então, quem vai conhecer o Mickey? Eu. Na verdade, tira, tira. Vamos colocar, põe o braço aqui. Põe. Ó, olha isso. Mickey, Mickey. Mostra aí. Quem vai dar, olha aqui. Olha aqui. Segura aqui, Gabriel. Fala assim. Quem vai dar um abraço bem forte no Mickey? É. Onde você vai, Gabriel? Vó, Beatriz. Vó, Beatriz? Olha. Olha, Vó, Beatriz. Conta pra vovô o que vai acontecer, Gabriel. Vó, Beatriz. Você vai ver o Mickey? Agora, peraí. Deixa eu contar a segunda surpresa. Deixa eu contar a segunda surpresa. A vovó e o vovô vão junto pra Tina e pra gente. A gente vai pegar a Tina. Eu já vou até arrumar minhas malas. É isso mesmo. Vai daqui dois dias, hein? Vai daqui dois dias. Ô, meu Deus. A vovó achou que a Via ia embora. Quem vai abraçar muito o Mickey? Quem vai abraçar muito o Mickey? Quem vai abraçar muito o Mickey? Então, Fló, esse recado é pra senhora também. Arrume as malas. Nós vamos para a Disney. Bom, pessoal. Então, agora partiu arrumar malas. Real mesmo. Até aquele recado era pra mim mesmo. Partiu arrumar malas. Porque vamos viajar para a Disney. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Eu sou muito animada. As meninas já foram uma vez. Mas o Gabriel é a primeira vez. Então, vai ser uma experiência totalmente diferente. Com ele. E eu tô muito animada. As crianças agora estão pirando. Gabriel não queria mais tirar a blusa. Já tava... O Júlio, será que a gente faz isso agora? Ou faz amanhã, né? Porque daí é mais rápido. Ele não tá querendo tirar a blusa. Ele tá achando que ele vai pra Disney agora. Ele já quer ir ver o Mickey. E é isso mesmo, gente. Era essa empolgação que eu queria. E... Ai, eu tô muito feliz de poder ir. E... Ai, eu tô muito animada. Acho que eu tô mais animada que as crianças. Bom, as vezes as coisas agora você pode viajar, né? Tem muita coisa ainda. Um milhão de coisas pra resolver. E malas. Malas. Fazer malas. Muitas malas. Porque nós vamos ficar uns diazinhos lá, hein? E vai ter muita surpresa. Então, acompanhe. Porque tem muita coisa legal vindo por aí no canal. E eu vou registrar tudinho pra vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Gente, nós estamos aqui nos Estados Unidos. E nós vamos fazer um tour pela nossa... Casa! Tem um quarto. Uhul! Seu quarto? Vamos lá pro pessoal. Você vai mostrar o que, Gabriel? Meu quarto. O quarto dele. Mas vamos começar aqui por fora. Tem a entradinha. E vai. Tem uma garagem. Tem uma garagem que tem surpresa. E... Bora lá pra dentro. Vamos. Pra entrar aqui... Pra entrar tem que colocar a senha. Mas a gente já colocou. Já tá aberto, né? É. Aí colocamos. Eu acho legal essa coisa. É legal, né? E aqui tem, tipo, um rãozinho de entrada. É um rãozinho. E aqui embaixo. Vamos começar por outro. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Então vai. Então o que que tem aqui? Tem. O que que é? É o quarto do Harry Potter. Olha como é lindo. Tem duas camas de casal. Aí tem, tipo, todas as... Tem uma luminária. Ah, a live, glória. Tipo, todos esses negócios do Harry Potter. Tipo, como você pisa. Ah, sério. É o quarto do Harry Potter. Ah, tem... É o tio. Tem uma janela. Aí aqui tem a viagem. Aqui tem uma janela. Tem uma janela. Que legal. Eles já repararam. E esse tem um closet, né? Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Tá, não. Agora vamos lá. Calma. Próxima porta. Porque essa casa tem tantas portas que eu nem sei contar pra vocês quantas portas tem. É. Então vamos lá. Abra aqui, Gabriel. Abra aqui e mostra o que que é aí, Gabriel. O banheiro. O banheiro. O banheiro. Do Harry Potter. Do Harry Potter. É como se fosse... Isso aqui, na verdade, é um banheiro como se fosse um lavabo, né? Banheiro social. É um banheiro social. Outra porta. Outra porta, ó. O legal aqui nessa casa é que não tem banheiro com banheira. Só tem banheiro com banheiro. Ah, é um guarda-roupa. É um armário. É um armário. É um armário. Agora vamos abrir aqui no porto lá. Reto. 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 Aí lá. Essa aí. Abre. O que que tem aí dentro? O que que tem aí dentro? Vamos ver. Aí é um depo. Malas, é tipo... A cadeira, a cadeira, a minha cadeira. Eu ganhei a minha... Agora vamos abrir aqui. Não, agora vamos pra lá. E essa aqui? Vamos deixar essa aqui. Essa aqui vai entrar onde? Não, essa aqui é a última. Certeza? Não. E essa aqui? Por aqui, vai. Ó, aqui a gente tem a nossa sala de jantar. Não. Não. Ele tá mostrando aqui que aqui é a sala de TV. Tem o vovó e a patrinha canina. Oi. A patrinha canina toda, a decoração. É meu pra... 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 Ah, tem a porta ali. Aqui tem a dispensa. E com várias comidas e gostosuras. Pra lá. A próxima porta. Comidas e gostosuras. A gente tá no Halloween, então, né? Temos abóboras. Temos casinhas de Halloween. Casinhas de Halloween. Abre, abre. Abre, abre. Abre pra mostrar o que tem aqui. A alfanderia. E abre aquela porta lá, então. Pra mostrar onde que vai. Abre. Aqui é aquela dispensa que a gente mostrou. Aqui é a porta secreta ainda. A gente não vai mostrar ainda. Então vem pra cá. E aqui, o que que é que conta, Gabriel? O que que é que conta, meninas? O quarto do vovô da vovó. O quarto do vovô da vovó. Olha como é lindo o quarto, gente. É grandão, né? É uma cama gigante. E aqui também. Ali é o guarda-roupa. Ah, é o guarda-roupa. Quem mais a gente vai abrir porque é a coisa vovô da vovó. Isso, o guarda-roupa. E ali. O que que é que? A banheira. Esse é o único banheiro que não tem banheira. Esse é o único banheiro que não tem banheira. Feito pro vovô. E agora a gente vai mostrar a parte. Ali é o quadro do vovô da vovó aqui do lado. Esse é o guarda-roupa. E aqui temos o que? A piscina. A piscina. E tem uma jacuzzi lá no final. Tem uma jacuzzi. Tem uma jacuzzi. E ali tem umas cadeirinhas pra tomar sol. A piscina tem essa outra mesa também. E a piscina é bem grande, né? Até, né? Sim. E é isso, gente. A parte de baixo. Tirando aquela parte da secreta. Tirando a porta secreta. É isso. Vamos lá pra cima, então. Vamos subir? Vamos. Vamos primeiro no quarto do Gabriel. Ah, você chegou a não abrir essa porta. É verdade. É verdade, gente. Faltou uma porta aqui. Ah, vou faltar a porta. Tem porta demais nessa casa. Abre aí. Mostra o que que tem dentro. Um, dois, três e já. Deposto. Tipo, coisa de lá. Dispensa. Deposto. É, pra limpar a casa. Exatamente. Agora vamos subir. Vamos subir? Vamos lá. Vai subir. Toma. É uma escadona de retorno. Essa aqui é legal que dá pra descer de... Dá pra descer até assim. Corredona. Uma curiosidade aqui dos Estados Unidos. Toda a parte de cima das casas são de carpete. Geralmente a maioria é de carpete. Aí aqui na parte de cima, olha aqui que legal. Dá pra ver lá embaixo tudinho. Oi. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Aí aqui tem uma sala de TV. End, escritório. É, escritório. No caso, está ali trabalhando. E agora nós vamos mostrar o quê? Quarto do Gabriel. Ele vai mostrar, meninas. Vem, pera, pera, não abre não, ó. Calma, calma, calma. Um, dois, três, e... Já. O seu quarto, amor? Ah, meu Deus. Ai, lindo. De que que é? Do meu. Do que que é o seu quarto? Dos heróis. Dos heróis? Então, aqui tem duas camas, uma cama de casal, uma cama de casal, uma cama de casal. Ele realmente tem o meu, eu dorme aqui e tal. É a minha cama boa. E a minha cama também. A minha cama é boa. É a minha cama, a gente vai rever. Mas tem TV também e lá tem o guarda-roupa. Porta, é. Também. Igual de todos os corpos. É, gente. É o guarda. Porta. E aqui nós temos... Despenza, despenza. Despenza, despenza. O maço. Aonde está o maço? Essa porta é francada. E agora é essa. Essa aqui. É a banheira dos heróis. É o banheiro dos heróis, faz beleza. Faz beleza pro pessoal, Gabriel. Aqui, ó. Beleza. Ele tem uma banheira. E é com banheira também. E esse quarto é de quem? Da vana. Então vai. Um, dois, três e... Sua! Uau! Que lindo! É o quarto do Frommel. Olha, o olhadinho também é meu. Olha, o olhadinho também é meu. É seu? É. Gente, aqui cabe cinco crianças. É, então. Cabe cinco crianças. Cabe cinco crianças. Cabe cinco crianças. Cabe cinco crianças. E eu vou dizer, hein? Esse chão é tão macio que dá pra pôr no travessário e dormir aí. Tá até no chão, né? É o chão do macio. E daí aqui, tem um guarda-roupa. Igual. E dá uma olhadinha. E aqui... É. Abre aqui o que que tem aqui. Tem mais duas portas aí. Gente aí, empurra. Tcharam! Tcharam! É o banheiro! É o banheiro do Frozen. E aí todo banheiro que tem assim, ó, é tipo do personagem. Isso. Tem banheiro também. Banheiro. Mas aqui é uma porta. Aqui é um, tipo um... Um roupeiro. É um roupeiro. Um roupeiro. Agora... Agora... A última porta nova. E aqui... É o cor da mamãe do papai. É! Aqui é um guarda-roupa. Um animais. Guarda-roupa. Aqui, outro guarda-roupa. Aqui tem outro guarda-roupa. E esse guarda-roupa é legal, ó. Vem cá. Ó. Esse guarda-roupa, ó. Ele é com luz de presença. Isso, mãe. Ó. Aí o marco. Tem uma cama. Uma big cama. Bem grandona. TV. E agora aqui tem o banheiro também. É. É o banheiro. Tem um monte de banheiro. Mas aonde que eles tomam banho? Aqui. 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 Aí mesmo. Porque é o melhor sincera, né? Mas aqui também tem, ó. É, o banheiro assim, ó. Ah, esse é o banheiro banheiro. Tem banheiro, entendeu? Mas é o banheiro. Tchau. Oh! É o vaso sanitário. Ah, tchau. E agora a gente vai mostrar a última porta. Ai, não acha? E agora a última porta. Vamos descer. Tá certo, Gabriel? É isso aí. É. Não, eu vou resolver ele. Eu não sei. Ó, dá a mãozinha pra ele. E agora... Meu Deus do céu. Vamos mostrar a última porta? Um, dois, três, e... Tá já. Uau! É uma sala de jogo. Fique em pong. E aí, gente, eles aproveitaram a galáxia aqui, em vez de guardar o quadro. Tem os quadros, Mário. Nossa, que dá pra guardar lá fora. É, aqui é condomínio, então é muito seguro. Não... É, gente, não vai parar. Mário! 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 Esse é o tour da nossa casa, nós estamos fazendo até eco, porque é grande o condomínio, não é? Olha aí. Um condomínio dentro de um condomínio. Exatamente. Não, tem vários condomínios dentro de um condomínio. Mais ou menos. E são condomínios gigantes dentro de um condomínio gigante. Meu Deus do céu. Meu Deus, agora é a luta de piratas. Meu Deus, meu Deus. Olá, tudo bem? Hoje, a gente vai mostrar a nossa casa de ferramentas. E ganhando. Olha só, pessoal. Se você quiser ver essa casa todinha por dentro, deixa muito like e se inscreve aqui no canal. Vamos entrar, vamos entrar. Mostra aí, Laura, o que tem de diferente na entrada. A porta aqui, ó, tem que pôr a senha, né? Ah, obrigada. Olha o que tem de diferente. Uma montanha do chão. Que legal. E agora aqui? O que tem aqui nessa porta? Ah, a garagem. Então vai lá. A garagem e depósito que a gente usa. E aí, o escorrega. Ih, tá vazio, sem sabão. Vem, vem. Vamos pro próximo. Vem que a casa é grande, vem. Vem. Ah, e aqui é a sala de jantar, né, Laurinha? É aquela mesa que a gente nem usa. A gente nem usa. Vai, então vamos lá. É. Aqui tá uma escada. Aqui é a escada lá pro segundo andar, mas eu vou mostrar aqui embaixo primeiro, né? É. Aqui é o lavabo. É. O lavabo. E virando pra cá, tem uma porta. O que que é isso? É uma porta, na verdade é uma bagunça. Tá uma bagunça, tem roupa, tem mala, tem produto de limpeza, melhor fechar. Tá, vão fechando, vão fechando, tem unha postiça da Laura, vão fechando, fechando. Begando, begando, begando. E aqui é... Ah, o quadro da mamãe do papai. Ah, o quadro da mamãe do papai. E aí, aqui ó, tem o banheiro. Tem a banheira. Aqui estão os brinquedos que a gente usa de brincar. Olha lá, como é que eu joguei. Ai, aqui tem a bancada, coisa de coisa da mamãe. Olha o pompom, hein? E da virar. É, o pompom que o vovô pegou lá no Magic Kingdom, né? Olha que tipo... E aqui é o box e aqui é o vaso, que é separadinho. Então vamos lá. Próximo, pra onde que nós vamos agora? Vai, Laura. E aí tá meio, aí tá meio, 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 meio... Não precisa mostrar, não. Aqui tem roupa pendurada, tem sapato, fantasia, bolsa. E a Laura? A estátua de Laura. A estátua de Laura. Então vem a estátua de Laura. Vamos. Agora pra onde que a gente vai? A mamãe e o vovô! A mamãe e o vovô na sala! Oi, pessoal! O vovô e a vovô vieram com a gente, né? É. E agora? Ah, olha lá que legal que é essa parede. É, tem desenho. Tem tipo uma história em quadrinho do pateta. Bem legal, né? E agora vem cá, Laura. O que que tem mais pra cá agora? É a sua. Lindo seu gatinho. E a Laura tem um unicórnio, né, Laura? Ele anda. Ele anda? Mostra. Deixa eu mostrar ele andando. Mostra ele andando. Pode acordar. Ai, que fofo! Agora vou mostrar a cozinha aqui, ó. A cozinha. Aí ali aquela porta é a dispensa, mas não precisa abrir porque a dispensa tá... Tá meio confusa. E aqui é a parte de fora da casa. Olha só. Aqui é a parte da piscina. A piscina. A gente nem usou a piscina ainda. A gente não usou a piscina ainda. Ela tá gelada. A gente precisa pedir pra esquentar ela porque ela tá gelada. E é bem gelada, né, Laura? Não dá pra usar. Olha só que legal. E ali, ó, pessoal, naquele laguinho ali, ó... Tem jacaré, né, Laura? E não pode chegar perto dos lagos. Não, não pode porque tem jacaré. É. É, a gente já viu. A gente já foi lá com a mamãe e o vovô. É. Então vamos lá de cima agora mostrar pra pessoal que a parte de baixo a gente já mostrou tudo. É o último andar que eu sei. É o último andar que você sabe. Então vamos, vamos. Vamos lá. Tchau, voivó. Tchau. Tchau, voivó. Ó, vamos subir. Cheguei! Oi, mãe. Ó, vamos mostrar, então. Subiu a escada. Aí aqui tem uma porta. Banheiro. Que é o quê? Banheiro. Que a gente não usa, né? Só tá aqui. Ninguém nunca usou o banheiro e nós fizemos aqui. Eu e a produção quer a mão só ali, ó. Com uma luz. Oi. Vai, vamos próximo. Esse é o quarto mais bonito. Esse é o quarto mais bonito, mas tá escuro. Ah, não. Agora ficou bom. Olha só. É do Jake e os piratas. Olha que lindo. Mas eu vou sendo assim. Eu e a Leandro não conseguimos. Seu abraço vai. Ah, daí vocês têm que dormir com o voo e com a voa, né? É. Olha só que lindo aqui. E aqui, ó. Vai, vamos mostrar pra cá, então. Olha, o que será que tem aqui dentro? Vamos pro próximo, então? Vamos. 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 Olha só. É lindo aqui. Vamos lá, Marujos. Aqui é o seu quarto com a vovó da Rafa. E eu vou tirar o meu sapatinho. Vai tirar o seu sapatinho? Olha só. Olha que lindo esse rosto. Tudo arrumadinho. E aqui é o banheiro, ó. Da vovó e da Laurinha. Banheiro normal. Bancado. E é isso aí. E aqui é o quartinho da Laura e da vovó. Olha só. É lindo esses lustros aqui. E aí, meninas? Vão tirar uma soneca? Vamos. Boa noite. Boa noite. Então eu vou continuar mostrando o quarto, tá? A casa, quer dizer. Tchau. Então, aqui é a parte do guarda-roupa, ó. Da vovó. Mas eu não vou mostrar, ó. Só um pouquinho. E é isso. Porque é a roupa da vovó. Então venham, meninas. Venham. Venham, venham, venham. Pode levar a mim? Pode. Traz. Vem. E o meu sapatinho? Vem sem sapato mesmo. Aqui pode andar. Vem. Vem, ó. Ali era o quarto dos piratas, da Rapunzel, o banheiro. E aqui? O que tem aqui nessa porta, Laura? Abre aí, mostra pro pessoal. Tcharam! A nossa máquina de lavar e secar. Fecha, fecha. Chega. Agora aqui do lado tem o quarto. Ah, isso é pouco. Do Jack Sparrow. Do Jack Sparrow. A gente não pode voltar o quarto do meu quarto. Eu tenho uma surpresa embaixo do meu travesseiro. Tem surpresa embaixo do seu travesseiro? Vem aqui. Pera aí. Pessoal! Oi, Helena. Você achou seu filhote. Um, dois, três, três, e já! Uau! A fadinha Sininho veio aqui e trouxe, né? Tem a varinha ali, ó. Só foi esse. A varinha e os ossinhos. Né, Laura? Essa não esquece lá do novo parque. Agora a gente vai mostrar o reto. Vem, vem, vem. O quarto da Helena. Vem, vai. Mostra lá, Helena, o seu. Pessoal! Mas cadê meu docinho? Isso daqui? Ai, tem um docinho ali. Eu acho que tá lá embaixo o seu. Não? E esse aqui é a cama da vovó. Uau! Os docinhos! Uau! Tem todos os docinhos aí. A fadinha Sininho, a fadinha Sininho que deixou pra vocês? Sim. E olha só, esse aqui é o quarto do vovô e da Helena. E aqui, ó. Dá pra ver lá fora, ó. Deixa que eu ver, deixa que eu ver, deixa que eu ver. Deixa que eu ver. Olha a produção, ó. Olha a produção! Meu Deus, agora é a luta de piratas! Meu Deus, meu Deus! Ai, aqui, ó. Em todo o quarto tem esses... Vem, meninas! Vem, meninas! Meu Deus do céu! Vamos embora, meninas! Vamos embora! Vem, 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 vem! Próximo, próximo! Tem mais! Aí é a roupa do vovô e da vovó. É tipo um armarinho com roupa do vovô e da vovó. Cuidado pra não prender o dedo, ó. Aqui, o que que tem? Aí é um banheiro também, mas esse não tem banheiro. Daí esse aqui ficou o quarto do vovô e da vovó, que foi melhor o quarto. Ó, coitado! Ficou o banheiro do vovô e da vovó, que é melhor pra eles tomar banho, né, meninas? Aqui o não sei o que é, tá trancado. Eu acho que é tipo o negócio do gás, ó. Jesus Cristo! Uma criança buone! Aqui é o espaço da criança, que elas dizem, olha só. Espaço Kids da criança! Espaço Kids da criança. E é tipo uma salinha, ó. Sem nada de especial, assim. É só uma sala mesmo, com uma TV que a gente nem ligou. Já ligaram? Elas já assistiram bastante. Elas assistiram aqui em cima? Já. E aqui tem mais um armário, como sempre, ó. E aqui tem o prateleiro. Bye, bye! Bye, bye não, menina. Volta aqui, olha. Menina do céu. Sai daí, menina. Bye, bye! Agora a gente vai mostrar o último quarto. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Quero dormir. Olha só, pessoal. E esse quarto é dos Avengers. Olha só que legal. Olha essa decoração. Tem o martelo do... É do Thor? É. Eu não sei nada. Esse aqui é o quê? Capitão América. Capitão América. É que ele é o Homem de... É que ele é o Hulk. Esse eu sei. É o único que eu sei. E esse aqui é o Batman. E que lá? Esse é o Homem-Aranha. E aqui tem a Laura dormindo. Boa noite. Ah, e aqui, ó. Do Batman. E olha só que legal. Olha esse abajur que legal. Tem um brinco meu ali. E tem um nenê dormindo aqui. Meu Deus. E ó, a vista lá fora. Peekaboo! Peekaboo! Ó, tem outro bebê dormindo aqui. Peekaboo! Peekaboo! Eeeeeee! Peekaboo! Ai, olha só. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem outro guarda-roupa igual todos os corpos. Peekaboo! Gente, chocada. A Julia pede com esse agora. Ai, que delícia. Não vai durar, gente. Peekaboo! Deixa a perna so... Ai, é muito alto. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu tô assim, né? Linda e maravilhosa com essa máscara. Porque nós estamos num lugar super legal que eu vou mostrar pra vocês. Então já deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E segue a gente nas nossas redes sociais. O Julio ainda é um homem mascarado. Eu já vou pôr a máscara. Eu só tirei pra falar melhor com vocês, tá, gente? Pôr a máscara. Eu vou filmar pra vocês aqui onde que a gente tá. Vem aqui, Laurinha! Pra gente contar onde a gente tá. Corre, Helena! Fala oi pro pessoal. Vocês estão de máscara. Fala oi. Vamos contar onde a gente tá? Sim. Aonde que a gente tá? Na casa nova. A gente tá na casa nova, gente. A gente vai mostrar pra vocês como que é aqui o condomínio. Que a gente não mostrou ainda. Vamos começar lá por casa, Julio? Tipo, saindo lá de casa e vindo aqui? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos lá e depois a gente volta. Vem. Vem, a gente já volta. Tá bom, deixa eu lá ir aqui. No trepa-trepa. Essa é a gangorra. Vai lá, mostra. Elas aprenderam a brincar de gangorra pela primeira vez, gente. Olha isso. Sozinhas, ó. Olha lá. Ah, que orgulho. Olha a Cardi, orgulhosa. Não pode brincar, hein? Quem nunca fez? Só esqueci o vídeo. Você já fez isso? Já deu com a cara ali, assim, no negócio? Só deu com a cara. Deu um spinote bravo aí. Vamos lá, Ostra. Vamos começar a mostrar aqui como é que é a história. Como era novo, a brincadeira da gangorra, quem derrubava o outro, quem machucava. O homem brincando era tristeza, gente. Mentira? Era. Não era assim, tipo, brincando saudável? Não saía, pulava do negócio por querer, pôr, despencado assim. Gente, então, nós vamos lá em casa e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é a área aqui, tá? O espaço, né? A pracinha, na verdade, que tem, né? É a área pra criança. A área de lazer. Nós vamos mostrar como é que é mais ou menos o condomínio pra vocês. A área kids. É. Gente, olha só. Aqui é a nossa casa. Olha o estado que tá. Escuta, escuta. Som, ótimo som para os nossos ouvidos. Mas, ó. A gente já vai sair do sol. Ai, gente, já vai sair do sol. Deixa eu falar aqui. Quem tá acompanhando aí o diário de obra, lá no meu canal, tá vendo como é que tá. Então não percam, porque tem muita coisa. Vai ter? Então não percam. Vamos lá. Vamos mostrar, então, o que que tem aqui na frente. Então, mostra. Olha aqui, ó. Olha. Aonde que a gente... Aonde que dá de frente pra nossa casa? Ó. Olha aqui onde que é, gente. Aqui é a parte de recreação, de lazer do condomínio. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Vem. Ó. Aqui tem uma quadra. Tá uma ventania. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse, gente? Ó, o condomínio tem a rua pra lá, assim. Ó, vocês vão cair aí no barranco, hein, ó. Ó, Helena. Ó, Helena. Rolando no barranco. Eu falei? Ó lá. Vem. Não quer. Não quer a mão, Júlio. Rolou no barranco e não quer a mão. Ó. Aí, aqui, ó. Nossa, Laura, aí é perigoso. Aí, aqui, igual eu mostrei. Tem essa quadrinha aqui. Ah, eu achei que era alta aqui. Não é não, né, Júlio? Tem essa quadra. E aqui... Nossa senhora. Tem uma... É, patins, bicicleta. Aqui, ó. É, sim, gente. Ó, aperta, vem, né? Aí, aqui, ó. Nossa, gente, tá um... Deve tá um barulhão, né, no vento, né? Deve tá... Olá, moça. Estão fazendo um cooper. Aqui, assim, é um salão de festas. Entra lá dentro. Só que, como tem agora a pandemia, não pode entrar. Daí, estão fazendo uns banheiros aqui, ó. Nossa, já terminaram os banheiros, Júlio? Olha lá, já tá até pintado. Até com câmera já, ó. Tem as câmeras pra cá. Meu Deus, gente. Tá chocado esses banheiros aqui. Quando a gente mudou, não era, não tinha. Vamos mostrar aqui. Ó, opa. Aí, tem esse parquinho aqui, ó. É uma área verde bem legal. É, super fofo, assim. O quê? De que que é essa aqui? Pitanga. Pitanga? Meu Deus. Essa é pitanga. Essa é pitanga também. Será que todas são pitanga? Olha lá, ó. Aí, tem um gira-gira aqui, ó. Gira-gira. É, gangorra, balanço. Tem um trepa-trepa. E aqui tinha um brinquedão. Que a gente sabia que tinha um brinquedão grande, mas tiraram. Não sei porquê. Olha aqui, Júlio. Ali, ó. O que é aquilo ali? É pêssego? É pêssego? Não acredito. Não acredito. Gente, chocada. Júlio, é pé de pêssego. Pé de quê? Pé de pêssego. Gente, sério. Eu não tô acreditando nisso. Pêssego. Você gosta de pêssego? Depois eu vou pegar um. Será que é pêssego mesmo, Júlio? Olha aqui. Olha aí. É mesmo. É pêssego? Não, esse não é pêssego. Esse é o quê? Esse é... Pé de quê? Maçã. Mas maçã. É maçã. É de maçã? Gente. Claro, é uma maçieira. Mas eu nunca fiz, não, assim, não, mãe. Não é, mas... Você morou no prédio? Quanto tempo? Não, não. Olha aqui. Gente, olha. Olha. Ai, que delícia. Não vai durar essas frutas aqui. Gente, sério. Mas eu acho que o pessoal não gosta de pêssego aqui, né? Já vou encher a cestinha. Esse tá, né? Não tá, tá duro. Será? Meu Deus. Tá, vai. Tem pêssego, pitanga, macieira, maçã. Já que você acha que a espécie tá na suta, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha ali a pesaria. Esse aqui? É. O que é isso aqui? Pé de quê? Eu não sei. É umas bolinhas, gente. Isso aqui é butchá, não é não? Ah, não tem nada. Bolinha de gude. Não sei o que é isso. Ah. Eu falei aqui. O que? Agora eu tinha uma caixa de areia gigantesca. Uma caixa de areia gigantesca. A gente tem que trazer balde de areia pra brincar aqui. Não brincava bem na areia, né? Aham. Vai, Laura. A Laura quer mostrar as habilidades dela no trepa-trepa. Gente, amei. Júlio, sério. E você, Helena? Olha, tô... Ixi, Helena, cuidado. Vai. Você consegue virar ao contrário, Laura? Não. Ao contrário. Prender a perna. Tcharam. 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 Muito bem. Pendura. Deixa eu ver. Deixa a perna so... Aí é muito alto. Meu Deus. Desce aí, Laura. Aí é muito alto, Laura. Tcharam. Por sorte. Isso. Ah, olha o que tem aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Tô indo. Aqui. Você vai subir até lá em cima, Laura, pra descer? Olha, Júlio. Posso? Agora eu vou descer. Ah, então desce. Vai. Desce e vem ver o que tem aqui. Desce. Vem cá, pra você ver. Olha aqui. É o que, Helena? É o que, Adri? É o que? É o que? Quem gosta, menina? Quem que vai gostar dessa mesa aqui? A vovó. A vovó e a Laura pra fazer o quê? Jogar joguinho. Jogar joguinho. Olha só o que tem aqui também. A gente tem vários banquinhos assim, ó. Aí tem também que eu vi que tinha, existia aqui nesse caminho, onde tem essas borboletinhas. Ali em cima tinha uma casinha de boneca antigamente. Ah, tinha? Aham. Tinha uma casinha de boneca ali. Tem que renovar. Vai ter que renovar, porque agora aqui... É molequeado. E que pé é esse? Pitanga. Aqui é pitanga. Aqui é pitanga. Ali é o da bolinha, que eu não sei o nome. Ah, tá. Escutadinho. Vai. Mãe, esse é o palco da Helena. Vamos fazer umas apresentações aqui, vai. Um, dois. Um, dois, três. Já. A baleia. A baleia é a vida da cereja. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Chibum, chua. Chibum, chua. Muito bem. Viu, gente? Olha só. É legal pra brincar, pra sentar no banquinho aí, né? Ficar conversando. O que você acha? Vamos lá em casa buscar um negócio pra elas? Vamos lá. Vai dar mais, mais pro domingo? Você quer? Você quer? Olha, antes. Mostra as gangorras, já foram as gangorras? Já mostra, já foram as gangorras no balanço. No balanço. Vai no balanço, então. Gente, olha, isso aqui, veja bem, não é daqueles brinquedos super modernos, mas é brinquedo que toda criança ama, gente. Que criança não ama? Trepa, trepa, gira, gira, balanço e gangorras. E areia. E areia. Olha lá, que maravilha. É muito calmo e tranquilo aqui. E eu amei que tem o pé de pêssego. Pêssego. Meu Deus, gente, não. Meu Deus, Laura. O que é isso aqui? Deve ser outro pé de fruta também. Será? Ou não? Só olhar no chão, não é pé de fruta, eu acho. Tem um jabuticabeira lá, gente. A gente acha que é, não sabemos se é. Não, eu tenho certeza que é jabuticabeira. Eu conheço porque eu subi muito em jabuticabeira, gente, na minha infância. É das bolinhas que a gente não sabe o que é. Gente, se vocês souberem, deixa aí nos comentários, por favor. Pede que? O que é essa bolinha aqui, ó? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, dá vontade de comer, porque ela é molinha assim, ó. Olha, não, vai estourar na minha cara. Aham, cheirando. É cheirosa? Sei lá, é cheirosinha. Tem jeito de ser comida isso aí. O que que tem aqui? Uma fonte, parece, não é? Bendito seja. Eu já sorriso de cada dia. Cada dia. Que bonitinho. É o tombeiro de baixo, mas é só a plantinha. Ah, não é. Ah, isso aqui é... Hortelã. É hortelã. É o tombeiro de baixo. É, eu pensei que era uma fonte. Tem um cadeado também, né? Tem um cadeado? Tem. Acho que sim, é pra não ficar usando. Olha, o que é isso aqui? É tipo um alarme? É uma luz. Ah, não, é uma luz, é verdade. E tem o que também aqui, Júlio? Pernelongo? Já me deram as duas pecaras aí. Tá bom perto de mim. E agora, o que que a gente vai fazer? Buscar bicicleta pra andar. Bicicleta? Gente, então, condomínio é isso, assim, ó. Aí tem uma rua pra cá, e uma rua pra lá, e acabou, gente. Ó lá. Ó, vai no cantinho da rua. Gente, tipo, a localização da nossa casa é muito boa aqui, sabe? Porque tá aqui no parquinho e tal. A gente não veio pelo caminho mais longo, né? Mas se não, ali, assim, já é o parquinho, ó. E aqui é a nossa casa. Vamos achar a bicicleta de vocês? Vamos? Ó a situação, gente. Achamos uma bicicleta. Ai, meu Deus, segura as lâmpadas. Tem uma bicicleta. Ah, tem um patinete ali, Laurinha. Com licença, com licença. É o de duas rodas, Laura. Olha como é que tá aqui, gente. Ó, spoilers, hein? Da show da Luna? Nossa, olha o parquinho de vocês, como é que tá? Tem mais um depósito. Achou? Nossa, gente, olha o tenso na situação que tá. Ó, o que que nós achamos? Não era bem o que a gente queria, mas vai que... Helena! Olha o que a gente achou! Que é esse? Que é esse? Sim! Olha aqui, Laura. Se você quiser ir de bicicleta, ela vai com esse. Eu tô com a gente de bicicleta. Quer ir de bicicleta? Esse é muito fácil de sair, mas leva também a carreira. Tá bom, tá bom. Vamos. Aê! Isso! Muito bem, Helena! Júlio, andando de bicicleta dentro da casa. Vai! Aí, pronto! Viu, papai? Achou o seu unicórnio. Quer dizer, a mamãe achou, né? Sim. Na hora que eu peguei e tava olhando assim, aí eu vi só essa rodinha pra cima, né, Júlio? Ah, peraí, tem uma roda aqui, ó. Quem seguir? Aí eu olhei o unicórnio, ó. Uhul! Vamos lá, vem. Tá sem chifre, quebrou. Sem chifre ele não canta mais, ó. Eu desculpa. Ah, é, mas ele tá meio mal. Ah, errou. Tá... Ela molhou, gente. Devagar, olha. Ih, pior, Helena. Assim você vai chegar amanhã, ó. Ai, Jesus. Dez anos de idade, ó. Pronto. Júlio, Júlio, você cai igual o menino, né? Laura, aí é uma descida, hein? Cuidado. É muito rápido. Olha, ele faz um baixado assim. Olha lá, Helena. Você vai dar força, né, Helena, né, Laura? Solta. Olha só, brincaram um monte e agora tá... Olha aqui. Gente, olha a cara dessa cachorra. Júlio, eu não tô acreditando que ela tá dormindo. Júlio? Tô dormindo. Dormindo real. Ela tava com saudade da gente, tadinha. Eu acho que ficou fora disso, tá, Júlio? É, eu acho que ficou fora, gente. Logo, logo você vai lá brincar lá no parquinho também, né? Já pensou ela correndo lá? Minitinho? Eu tô dormindo. Hotel, e a gente tá no Hotel Rafainha aqui de Foz do Iguaçu, né? E a gente vai começar mostrando a parte mais legal do hotel. Qual que é a parte? Não. Qual que é a parte mais legal do hotel? O clubinho. A gente vai mostrar o clubinho, ó. Oh, boy. Na verdade, é uma floresta encantada, ó. Um mundo encantado. Olha que lindo. Vou mostrar, olha. Vamos lá. Laura, e conta aqui, ó. Aqui as crianças podem ficar, né? Vocês têm uma pulseira. Mostra a pulseira aqui, ó. A pulseira amarela não pode ficar sozinha. A pulseira branca pode ficar sozinha. Sozinha pra brincar. Mas a Helena e a Laura não podem, né? Não tem um inscrito. É. Então, olha só que lindo que é aqui, ó. Ó, tinha um menino aqui, ó. É um mundo encantado. Ó, tem jogos. Esse é um jogo diferente. Aqui é o cinema? É. Olha que lindo. Venha, venha. E depois... Você assiste aí? É? E depois do almoço, porque você toma café, almoça, faz lanche com os tios. Olha o céu aqui, ó. Aí depois do lanche vocês vêm pra cá, né? É. Pra? Pra o quê, Laurinha? Pra... A comida descer, né? É. Pra não dar dor de barriga. Vamos lá. Pra não dar dor de barriga. Quer mais? Quer mais? Quer mais? O que que tem pra lá? Vamos lá. Na verdade aqui é só a entrada do mundo encantado. Olha o mundo encantado de verdade. Uau! Que lindo! Olha só como é lindo aqui. E nesse palco? O que que tem no palco, Laura? Pra fazer teatro. Pra fazer teatro? É. E olha só, tem as casinhas aqui, ó. De mecânica. O mercadinho. E a casinha. E o que mais que tem pra cá? As árvores. Olha que lindas essas árvores. É da Rapunzel. É da Rapunzel? Tem a sala de jogos. E o que mais que tem, ó. Olha que lindo. Tem um parquinho, você vai lá? Então vai lá. Vai lá. Então vai. Cuidado, Jacaré. Tá bom, matou todos. E você, Laurinha? Vai escorregar? Ah, você vai passar pelo mais difícil. E aqui é o mais difícil. É? Ali embaixo também tem um, ó. É, eu passei aqui. Não, aí você vai machucar? Passa pelo meio, vai. Vai lá, Helena. Agora vai. Agora vai escorregar. Um, dois, três e... Já. Uhul. Vai, Helena. Um, dois, três e... Já. Uhul. Aqui também dá. Aqui também dá? Aí é um escorrega. É um mini escorrega. E agora? O que mais tem além do mundo encantado aqui? Lá pra fora. Vamos lá mostrar. Vem, 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 vem. Pra onde que a gente vai? Pra piscina. Piscina. Vamos lá. Vamos lá. Olha só que delícia. Olha a piscina. Piscina pequena pros bebezinhos. E ali é a piscina que a Laurinha vai com o papai e a mamãe, porque ela é funda, né? E a Helena também. E ali tem o palco, que tem umas apresentações. E aqui, ó, todo mundo. Ah, eu vou pegar o picolé de graça. E olha só que legal. Vamos contar aqui, ó. A gente pega o All Inclusive, que daí dá pra pegar tudo, né? Que quiser, né, meninas? Papai pega o que aqui? Chope. Suco de pessoas adultas. E o que mais que a gente vai pegar aqui agora? Vamos mostrar, ó. Tem pizza. Tem tapioca. Não, tapioca não. Tapioca não? E então o que vocês vão querer? Mostra, mostra o que vocês vão pegar. Vai. Picolé. A tia do picolé já conhece vocês, né? É cliente assíduo aqui. Elas ficam felizes na vida porque dá pra pegar picolé de graça. De graça. Limão e limão. Uva. Uva e limão. Helena, que demais, hein? Uva e limão. Ai, que delícia. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. E aí lá, ó, tem a parte do bar, do restaurante, que a gente pede porção, suco, tudo, as coisas. E aqui tem coco. Lá a gente pega coco. Ô, gente, pra cá, ó. Ah, mostra. O que que tem pra cá? Aqui tem um bosque. Vamos mostrar. Aqui tem tipo um bosque, ó. E tem várias redes lá, ó. Vai, Laurinha, vai mostrando. E olha só que delícia aqui, ó. Cheio de árvore. Aqui é o lugar mais fresco do hotel, né, Júlio? Né, Laurinha? Ah, porque no clubinho tem várias histórias. Tem. No parquinho tem parquinho, não acredito. Vamos. Vamos lá, então. Tem outra piscina. Vamos mostrar. Ó, o parquinho e a piscina. O parquinho e a outra piscina ali, ó. Agora, olha que parquinho legal. Olha esse parquinho. Meu Deus. Vai, dá o picolé aqui, então. Não. Eu não consigo. Você consegue subir aí, Laura? Ah, eu tenho medo. Meu Deus. Que perigo. Júbam. Júbam. Eu não vou. Uau. Que demais, hein, Laura? Vai lá? Então vai. Cadê você? Aonde você vai? Vem aqui, ó. Nesse. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oi, Helena. Vai. Vem ali, ó. Naquele ali, ó. Naquele azul ali, ó. Vai lá. Vai. Deixa a Helena escorregar. Vai. Agora vai, Laurinha. Meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Agora sobe e vai lá no escorrega-zul, grandão. Vai, ajuda. 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 Eu nunca vi o mundo que você fez. Olá. Olá. Tudo bem? Olha lá, mãe. Olha que linda. Vai lá, Helena. Oi, Helena. Uau. Vai, 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 vai. Uhul. Vai, Helena. Boa, Helena. Uhul. Não foi. Aê. Cadê a Laura? Vai, Laurinha. Pode. Já. Tô, seu picolé. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. Vou mostrar mais. O que mais tem? Tem balanço aí desse lado. Vem cá. O que mais tem aqui? Tem as redes. Tem mais rede. Mais balanço. Olha, que legal. Tem a escalada. Tem dois campos de futebol. E aqui tem tipo um lugarzinho, um bangalô. Tem um negócio bem legal. Tipo, é um pedaço. É mesmo? Então. E foi, já tem. Que delícia. E quem tá gostando muito do hotel? É. Pessoal, não esquece de deixar um like nesse vídeo, né? E se inscrever no canal, né? E? Vamos mostrar. Vamos mostrar mais. O que mais você vai mostrar? É o futebol. Ah, meu Deus. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar. Aqui fica o futebol. Futebol. É um inflável. Aham. Que legal, hein? E lá, ó. Tem o campo. Olha que bonito esse campo. Ó. Jogar um futebol, Júlio. Sem bola. Não, não tem bola. Tem bola? Olha lá a bola, lá no fim. Então vamos. Vamos mostrar mais. Vamos mostrar mais do hotel. Porque esse hotel é maravilhoso. Tem mais quadro lá pra cima? Tem. Oi, pessoal. Como bem? Hoje nós vamos lançar o quê, mãe? O hotel onde a gente tá passando as férias, né, Laurinha? É. Vamos entrar, então? Vamos mostrar aqui. Pera aí como é a frente, Laurinha. E agora a gente vai entrar, né, Laurinha? Olha aqui, ó. Ele é enorme. É muito alto. Muito alto. É muito alto, Laura. É muito alto. É muito alto. E agora você está indo para onde, Laura? Para o nosso quarto, né? Mas já tem vídeo no canal do nosso quarto, não é mesmo, Laura? Então tá bom. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é a entrada do nosso quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aonde você está indo, Laura? Lá no parque. Olha o parque, que lindo. Você gosta do parque, Laura? Gosta, filha? A piscina é bem grandona, né, Laura? Só que está frio aqui, né? E a piscina está sem água daí. E eu pula-pula. Igual o seu, né, Laura? Olha que lindo aqui, ó. Olha a piscina, como era linda, Laura. Não, não pode. Porque está sem água aí, está suja. Eles estão arrumando, limpando, mas olha como ele é linda. E o porquinho. E o porquinho agora? Uau! Esse é o seu favorito? Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que tem de melhor aqui no hotel, Laura? O que que é a coisa mais legal do hotel? É! O parquinho? É, o parquinho. O que que é a coisa mais legal do hotel? Oi! Ai, 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 assim cai, não? Não Senta bem bonita Ou vamos no outro? Vem cá Vamos no escorregador? Que legal esse Cuidado Uh, é bom esse? Que legal Não, ela balança Eu consigo, mãe Põe o pezinho ali, filho Isso Assim não Olha que legal esse Achei muito legal, hein? É Eu tô aqui assim Tá A Helena vai nesse, filha? É Não sobe lá, ó Só vai vacilar Então vai Então sobe lá Pra ir em outro escorrega Grandão Oiê Uuuu Uuuu Que forte que você tá, né, Laura? Uuuu Que forte? Uuuu 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 Larinha Você vai escorregar agora? Vou Então vem Vai Vai Vai, Léo Vem, filha Sentada, filha Uuuu Uuuu Ai, que demais, Laura Vai outro brinquedo pra mostrar pro pessoal Esse é muito legal, né? É Esse é muito legal, né? É Nossa Olha aqui, ó Mãe Olha aqui, irmão Helena Você tá subindo aí, Helena Ah Olha aqui que eu voltei aqui Ah, sem as mãos Temé o que você vai receber Não é? Vamos lá Vamos lá Esse vídeo É Mano Música